E aí, pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? A gente tá aqui hoje, eu e a minha namorada, a Julian E a gente vai gravar aquela tag que o YouTuber aí fez Que é Toque meu corpo ou touch my body E vamos ver qual é que vai ser Eu acho que vai ser bem engraçado Porque a gente fez um teste antes e Eu acho que eu sou muito ruim nisso Eu sou muito ruim E vamos ver qual é que vai ser Tá, não tô vendo nada, né, real E vamos começar então Tem acho que cinco Cinco chances Não, é cinco partes do corpo pra cada um Cinco partes do corpo pra cada um com duas chances Beleza? Tá, começou Caralho, eu tô até com medo Peraí, vai de novo Puta merda Isso é bochecha Não Mais uma vez Não é bochecha, mano Ué, isso é muito mole, mano É... É um... Peraí, mais uma, mais uma Mais uma Mais uma Pô, isso é o ombro? Acertou Ai, que óbvio É um bom, mano É um bom, mano Abre, tudo isso, vai Eita, porra É... O bíceps Não É que com esse toque que ela tá dando Tu não tem como entender, tá ligado Parece que tá... Nossa Toca direito, meu Deus do céu Hum... Puta merda Não é coxa Eu falei coxa Não, errou É a batata da perna Ah, errou Caralho Tá, agora... Outro, vai Meu Deus Isso é hard, mano O quê? É o queixo Não Larissa Não É a palpebra do olho Meu... Não É a palpebra do olho Caralho, mano Porra Então tem mais dois, né Vai Porra, só fiz um ponto, mano Nossa, mano Puta que pariu Pera, vai de novo É... Pescoço? Não Meu Deus Agora ficou duro o negócio A testa? Não É a palma da mão Meu Deus do céu Meu Deus A palma... Não, a palma da mão dela é dura Porque é uma cabeça, mano O que é que é? O amor é ser fácil Milte É... Milte É... O amor é ser muito fácil É essa parte aqui? Não Errou Puta, pariu Caralho É essa parte do lado do nariz? Não Errou, era meu dedo Meu? Nossa, fiz só um ponto Cara, 1 de 5 eu fiz um ponto Eu não entendo nada Beleza, sou muito bom Não conhece meu ponto Cara, é muito difícil É muito difícil isso Não tá entendendo Não, não conhece meu ponto Depois do vídeo a gente vai terminar Meu, vai de novo Mais uma vez Mais uma vez É a parte... Debaixo do nariz ali a gente tem a bigode? Não Que agulha Dá vontade de sair Quero... Ih, quero sair pra ver Olha, vai fazer o meu olho aqui E aí? Ah, eu não sei Vai de novo De novo É a parte tipo aqui assim Ó, perto da barba É? Não da barba Tá, perto da barba Eu disse não da barba Aqui assim, ó Do lado do coisa É? É Acho que você tinha um peninho da barba Ela fez um pão na primeira Beleza Vamos pra parte dois É a palpa e pra do olho Filha da puta É? É? Pera aí Tá Ela já tá ganhando, né? Desgraçada Beleza Vamos pra outra parte Foi? Vai, pode ir Vai de novo É embaixo do pé Tá vendo? Óbvio que não, amor Juro que não E por quê? Eu acertei Filha da puta Acertou a terceira, amor Ai, ai Que eu vou mear Pera aí, amor Agora é a porta, né? É Puta que me pariu, mano A mina é empurrando o bagulho Puta merda Não, mas eu pareço tão forte É De novo, por favor Tua boca Ficou em cima, né? Ela só foi barbada, né, amor? Eu precisava de uma segunda chance pra ser barbada Muito barbada o bagulho Não, mas Pera aí A tua boca foi isso, né? Ó A minha tá 4 a 1 quase Tá 4 a 1, né? 4 a 1 Oi, eu sou muito ruim Ela é muito boa Não dá pra entender Ó Oi? Oi Goste bem as minhas cabeças, hein? Tá, meu Eu não tô olhando Oi? De novo, por favor Vai Pera aí, botei a unha Vai, vai E aí? Queixo? Acho que não é Porque não tem barba Vai Ué, pode ser o queixo É o... Essa parte aqui do maxilar Maxilar? Aham Errou! É a testa? Sim, mas vai A câmera parou de gravar Porque ela grava só 10 minutos E eu queria dizer que... Ou tu conhece muito bem Ou eu sou muito ruim Não conheço muito bem E tu é muito ruim Os dois Tudo com a bola O cara é ruim E ela conhece bem Mas então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tu gostou pra caramba Não esqueça de deixar o seu like Aqui embaixo Comente também E se inscreva no canal Para mais vídeos desse tipo Desse tipo retardado É, desse tipo meio retardado Meio mongol Meio... Oi? E... É isso aí Inscrevam-se E até o próximo vídeo Beijo Falou!